Música Fala pessoal e beleza? Ou fique sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui no Aumento Que é uma série de Dimensão X E bom galera, estamos aqui no nosso episódio número 28 Bom, no último episódio foi muito Brom, Brom, Brom Foi Brom, 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 Brom Parei Bom, foi muito bom pra gente A gente evoluiu o nosso Abra, Pacadabra A gente pegou um Omegano Pegamos um Mr. Mine, pegamos um Zanguzo Bom, se você perdeu, confere aí na descrição Porque tá muito legal o vídeo, beleza? Que a gente vai fazer no episódio de hoje Vamos tentar upar um pouquinho Nossos Pokémons Ganhar alguns ataques Tudo mais E eu queria uma coisa, mano Juro, eu queria muito um... Como que é o nome? Eu queria muito ir pro The End, velho Por que eu queria tanto ir pro The End, galera? Vocês me flodaram, mano Me flodaram Mas não... Um Boss Um Boss Me piro Me piro no Boss Me piro no Boss Me piro no Boss Calma Leve o que é? 68 Vamos ver Boa, Mr. Mine, vai Boa, Mr. Mine Vai, Mr. Mine Boa, boa, boa Ganhamos 3 mil justificadas, não Beleza 17, 18, 19, 20, 21, 22 Que eu ganhei um Ranch Update Que isso, cara? Eu não sei o que é isso Vou guardar Vou guardar Porque vai que uma hora é útil, né? Vai que uma hora é útil pra nós, né? Tudo bem Bom, vamos continuar aqui Eu sei que o meu Cadabra Ele só vai evoluir pra... Pra... Pra Alakazão por troca agora, né? Então a gente tem que ficar batalhando Tipo, ganhar alguns ataques com ele, né? Eu também queria o Shadow Punch No... No Gengar, velho Eu queria muito o Shadow Punch No Gengar, mano Putz Tá, tudo bem Tudo bem Ó, tem um Hitmon Lee aqui Deixa eu jogar nele aqui, ó Nossa, errei Calma Que gigante que ele é, mano Beleza, jogamos Agora eu jogo o Tiro in Tar em cima Vou Tiro in Tar Já era Foi Beleza, 22 Só 22? Tudo bem Tudo bem, eu supero Tudo bem, eu supero Vai ver o que você é, cara 48, beleza Famp Beleza Beleza Aqui Eita Ah, o Pidgeot tá em batalha Hum O que ele tá batalhando? Ah, então não batalha comigo, então Então não batalha comigo, então Vamos ver o que leva que serve, filho 33 Beleza Ahn Vou Tiro in Tar Eu queria o X-Sharad lá, galera Que divide a experiência dos Pokémons, tá ligado? Queria muito ele Beleza Que tá com isso que eu tô no meu cadabro, velho Tô com o Disable Mark, não sei o que Confusion e o Teleport Hum Hum É, tudo bem que nenhum deles são muito bons, né Mas ok É esse Pokémon que bugou Aquele Pokémon ali bugou, galera Aquele Pokémon ali bugou, meu filho Mano, sabe o que eu queria fazer, velho? Será, mano? Será que eu faço o Gaira do Zombie, mano? O Meryl, que bonitinho Será, mano? Que eu faço o Gaira do Zombie, mano? Será, Dolfo, que eu faço o Gaira do Zombie? Dolfo Dolfo, será que eu faço o Gaira do Zombie? Ah, mano Eu gosto do Gaira do Zombie, tá ligado? Ah, mano Ah, mano Eu não sei, sinceramente Ele perdeu o Alice Switch O que ele faz? Eu uso os Teleports, usem Surge Power, Switch, Replace Aí, eu vou trocar por... Pelo Teleport, eu acho Não gosto muito do Teleport Porque ele sai da batalha, tá ligado? Eu não gosto muito Não gosto desse Teleport do... Do Alakazam Não gosto, não gosto Tudo bem que ele pode ser... Não, ele não é... Não sei, não gosto, não gosto Não curto, não curto Mano, eu juro que eu tô tremendo Pra fazer esse negócio Eu quero ver a gente achar coisa, mano Vamos ver se eu consigo matá-lo Ah, não vou conseguir Não vou conseguir Coloquei ataque errado Calma Beleza 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 Ah, eu vou fazer então, mano Eu precisava de um... Eu tenho um Iron pra começar Pra começar Eu tenho um Iron, velho Eu tenho um Iron aqui nesse trem Tenho um Iron Ah, tem dois baldos Eu tenho três baldos aqui Beleza Tá Primeiramente, então Bom, vamos tentar achar aqui Alguma caverna Que tenha uma lava Primeiramente, né Eu precisava de estar com um Pokémon voador Mas tá Eu dou barra aqui o daí Vamos ver se a gente encontra aqui Vamos ver se a gente encontra aqui Alguma caverna Com esse negócio, né Se não me engano Tem uma caverna por aqui, ó Se não me engano Tem uma caverna por aqui Pra quem não sabe Como que é o Gara dos... É... Shine, não O Gara dos Coisa, mano Vocês vão ver Vocês vão ver como... Aqui, uma caverna Vocês vão ver comigo Vocês vão ver Vocês vão ver Vocês vão ver Aqui, lava Nossa Foi simples Tão simples assim Beleza Pegamos aqui Agora vamos ter que pegar O Mad Carp, né Eu tinha o Mad Carp Mas o Jota aqui Foi trocar, né Se não me engano Ele levou o level 20, né Pra coisa, mano Pra Gara dos... Será, mano? Que é só isso? Só isso de level? Beleza Cadê o Mad Carp? Eu vi Calma 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 Beleza Foi Confusion Ah, é lógico Eu tenho que matar ele com um hit, né Óbvio É óbvio Se eu não matar ele com um hit Não sou eu Aqui, ó Um Aqui, ó 18 Pegue Ultra Ball Vai Só entra, Mad Carp Vai Você não tem muito o que escolher, não Mad Carp Só entra nessa Pokébola Só entra Só se... Mano Você quer morrer, Mad Carp, velho Você tá achando que você é quem, cara Vai Entrou 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 Beleza Entrou Nossa Eu nunca me imaginei pegando um Mad Carp Mas ok, né Mas ok A vida tem dessas A vida tem dessas coisas, né Deixa eu ver como que eu faço uma Hurricane Hurricane É maçã dourada Normal, né Um Blastone E um açúcar Hum Será que alguém tem ouro aqui, velho? Será que alguém tem ouro pra fazer uma Hurricane? Não sei Deixa eu ver Deixa eu ver se o caso tem Depois eu reponho ele, tá ligado? Deixa eu ver se alguém tem algum ouro aqui, velho Que eu não tô tendo, velho Eu não tô tendo Deixa eu ver se alguém tem É oito ouros que eu preciso, né Hum Luiz não tem Luiz não tem Deixa eu pôr minha Pokébola aqui Será que eu já tinha? Não, eu não tinha ela, ó Não tinha ela Boa Boa Eu só tenho Cara, que é sério que eu não tenho nenhum ouro, velho Tá complicado, hein Tá complicado Deixa eu pôr aqui as pedras que eu peguei também Aqui dá um Isso aqui Põe orb também aí Beleza Maçã eu tenho aqui Maçã eu tenho aqui Maçã eu tenho aqui Mano, fala o que o caso tem Eu nunca te pedi nada, cara Nunca te pedi nada, mano O caso tem uma pepita de ouro só Putz O caso tem a glowstone Pelo menos É É, galera Vai ser complicado Vai ser complicado Bom, não vai ser hoje Que a gente vai fazer O nosso Magic Carp Meu O nosso Galera do Zombie Porque antes não tem ouro, né, velho Caraca Infelizmente Mano, eu vou entrar no Nether Será que tem Mob lá, velho? Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Mano, eu vou entrar aqui Vamos lá Imagina, tem todos os lendários Aqui dentro Vamos ver Vamos ver Será que é uma arena normal, velho? É uma arena normal, mano? Não tem nenhum Pokémon, será? Nossa, podia ter, né Tipo, Pokémon aqui, né, velho? Então, os Pokémon aqui, né, velho? Ia ser muito louco se tivesse Nossa, não tem Me falaram que no The End tem, velho Eu não sei se é verdade isso, mano Eu não sei se no The End tem Pokémon mesmo ou não, velho Me falaram, né, mas beleza Beleza Vamos sair aqui Sai, 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 sai Beleza Tá Vamos treinar Treinar aqui o nosso Pokémon Aqui, né Ó, tem um Snorlax aqui Vamos treinar o nosso cadáver Aqui É o melhor que a gente faz no momento, né Mano, você não matou O meu Snorlax Que eu ia matar, né, cara? Você não matou, né, velho? Você não matou, né, velho? Ó, tem outro Snorlax ali Beleza Nossa, tem um Tiretar Nem vou fazer vida ali, não Nem vou fazer coisa, não Nem vou fazer XP ali, não Relaxa Relaxa, viu? Relaxa 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 Nossa, mata Nossa, mata Beleza 2 milho de XP Beleza Beleza Duro que a gente tá morrendo já, né Os Pokémon estão tudo morrendo já Acho que o Tiretar não chega a matar esse Tiretar aqui Eu acho que ele não chega a matá-lo 70, velho Nossa, cara Que pesado Calma Calma Que Tiretar Ai, não tem mais Nossa, lindo Linda Ai, matou Matou Um Mr. Miley Psique Ai Ganger Sacra Boa Putz, velho Matou de um hit, mano Onde é o seu livro? Boa 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 Ganhou 6.500 Desses É, cara 29, 30 33 Nossa, perdoe o ataque bom Perdoe o ataque bom Vou trocar isso daqui Perdoe o Reflect Vou trocar isso daqui Beleza Boa Boa Ele foi pro level 30 Ele apenas Saltou de level Ele apenas Mano, tipo Deu um, mano Sei lá Ele, caraca Foi pra cima de level De uma forma que Pelo amor de Deus, mano Caraca, velho Tá Vamos, nós temos outros Norges ali Vamos ali Realar nossos pokémons Caraca, velho Mano, se tiver uma Mano É que me Mano, não foi só um inscrito Que me falou Foram vários que me falaram Que na dimensão Que no The End É a dimensão dos lendários Mano, não é possível Não é possível, cara Não é possível, não Não é possível, mano Se for, velho Mano Alguém pode me confirmar isso? Será que é verdade, velho? Eu não faço ideia Sério Eu não faço ideia Sério Deixa eu ver aqui Jogar meu cadabro nele aqui Aqui, beleza Joga meu Tino Eternal É tipo Quake Bull Nossa, não precisou nada Eita Ele tem o Rest Que filha da mãe Beleza Morreu 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 É nóis É nóis Mas eu queria pegar um pokémonzinho diferente Acho que eu vou pegar um Onix, velho Acho que eu vou pegar um Onix, velho Na moral Acho que eu vou pegar esse Onix Estão é o que você é, cara Vamos ver se ele é bom Confuso Nossa, ele é forte, velho Ah, matei Matei, velho Nossa, o Onix é forte, velho O Onix é forte, cara Caraca, eu vou pegar um, mano Eu quero fazer um Um absurdo, velho Será que ele é forte? Nossa 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 Que pokémon forte, velho Ah, mano Quando eu não quero matar o pokémon Ele vai lá e mata, tá ligado? Ah, é muito escrutidão, né, velho Nossa, é muito escroto, né, velho Mas eu também sou um retardado também, né, velho Olha as coisas que eu faço Nossa, eu vou quebrar aqui mesmo, casal Foi mal, mano Deixa eu realar aqui Beleza, 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 beleza Reala, 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 reala Beleza, realou Deixa eu voltar o bloquinho do caso aqui Nossa, o Abissol é forte, velho Eu não gostei dele, mano Gostei dele e gostei do Onix, mano Na moral que eu gostei dos dois, velho Vamos ver se a gente encontra algum outro Abissol aqui, velho Caraca, é que eu não sei que ataque é bom pro Abissol, mano Mas ele, mano, ele matou o meu Mr. Mine no caso Abriu um hit, velho Cê é louco, Pereira Cê é louco, Pereira Funk É um boss daqui É um boss, é um boss, é um boss Olha o Master Ball Olha o Master Ball vindo Olha o Master Ball vindo Nossa, ele é gigante Ele vai se levando aos enter Medus Medus, calma Ele matou o meu Tino e o Tarion hit Ele matou o meu Tino e o Tarion hit Ele matou o meu Tino e o Tarion hit Meu Deus Meu Deus, será que eu vou conseguir matar ele com o Gengar? Vai 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 Matei Matei, 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 matei Matei, o que que ele veio? Ah, mano, não veio o Master Ball, cara Mano, eu quero tanto o Master Ball, velho Que vocês não fazem ideia E o Monta entrou no jogo Salve, salve, Monta E o Ofe Baladeiro Gravando aí nessa fada Haha Sim, sim, mano Hahaha Ai, mano Não aguento esse Monta o Vão, cara Bom É Eu queria muito ter o Master Ball, cara Sério, velho Eu acho que no próximo episódio eu vou atrás do Master Ball, galera Eu juro pra vocês Que eu acho que no próximo episódio eu vou atrás de uma Master Ball, velho Juro Que eu quero ter uma Master Ball, juro No próximo episódio eu vou atrás de uma, galera Sério Eu não sei se eu vou conseguir, né Mas 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 Vamos tentar, né Eu tô quase pegando coisa também Ó 2, 8, 7 aqui também, velho Caraca Também vou pegar um Onix no próximo episódio É, vamos ver, né Vamos ver Bom Galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aqui Like, favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje vamos ter vários vídeos no canal Então confiram Meio de meio Três meias Seis meias Nove horas da noite Sempre temos vários vídeos no canal Então confiram aí, beleza E é nóis, galerinha Beleza Então Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Comem se tem achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau